Amigos do Portal JC24 Horas, boa noite. Gente, nós recebemos a informação de que na cidade de Antônio Almeida aconteceu um acidente, que é uma embarcação. Nesse acidente, no Rio Panaíba, lá em Antônio Almeida, né? Tira aqui esse trem para não ficar um reflexo. Desse acidente, cinco pessoas estão desaparecidas, certo? Estão desaparecidas. A gente não fala em mortes, estão apenas desaparecidas. O pessoal, o sargento Carli, lá daquela cidade, já fez contato com o pessoal do Corpo de Bombeiros. É a informação que a gente tem também, certo? E o pessoal do Corpo de Bombeiros está naquela expectativa das orientações e determinações e entrar em ação. Geralmente, via de regra, vem o mergulhador de Terezina. Eu não sei. No caso agora, porque é o seguinte, nós não falamos com o pessoal do Bombeiros. A gente coletou essas informações através de contato com o pessoal lá na cidade de Antônio Almeida. A gente estiver aqui no Bombeiros só porque, sinceramente, quando o assunto é arrastado a Bombeiros, a gente faz questão de fazer o vídeo aqui na frente da unidade. Mas nós não mantivemos contato com o pessoal aqui do plantão. Vamos, daqui a pouco, tentar um contato com o Tenente Lucas, ver se a gente consegue nessa noite de domingo. Ele é sempre muito solícito, creio que vai nos atender. Mas, de qualquer maneira, a informação que temos para o momento é essa. Um acidente com uma embarcação a 20 quilômetros, sabe, na verdade, da cidade de Antônio Almeida, lá no trecho de barragem, tipo assim, uma embarcação virou. E estão... tem cinco pessoas desaparecidas. Nós vamos, agora, tentar um contato com o Sargento Carlito, lá da cidade de Antônio Almeida, e também com o Tenente Lucas. O Sargento Carlito, com certeza, tem informações mais detalhadas sobre o que aconteceu. E o Tenente Lucas deve dizer para a gente o que vai acontecer em termos de ação da unidade do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Floriano. Se é alguém daqui que vai ou não, se é de Teresina, enfim. Então, vamos procurar saber daqui a pouco para manter vocês bem informados, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês, a gente lamenta esse episódio. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. O portal já está sempre de quatro horas com vocês.